A situação é essa todos os dias, um poeirão que se mistura com a água e fica aquele barro vermelho. Imagina ver essa cena todos os dias na sua casa. É o que acontece com a dona Luzia. O problema é o estacionamento de uma transportadora que fica ao lado da casa dela, no bairro São João, em Anápolis. Olha o vídeo que ela nos mandou. Quando o veículo sai, a poeira sobe. O quintal da casa da dona Luzia e do seu Natal fica aqui, olha só, colado com o estacionamento da transportadora. Por isso que quando os veículos saem, acaba levantando aquele poeirão, né? A gente está aqui no quintal, indo para a casa dela. Hoje, para receber a nossa equipe, ela limpou a casa. Hoje não, ela na realidade limpa todos os dias a casa para tirar essa poeira e para ter aquela sensação de uma casa limpa. Mas é muito complicada essa situação, porque imagina, você está aqui na sua casa, não só aqui nessa área do quintal, mas lá dentro também, porque a poeira acaba entrando na casa toda, né, dona Luzia? É verdade. Muita poeira? Muita poeira. Terra mesmo, que como vocês viram nas fotos, é lama e todo dia é desse jeito. Já tem 10 anos que a gente está com esse sofrimento. Não é só aqui nessa parte do quintal, né? Não, é a casa toda, é a área da frente, entra dentro de casa, eu tenho que ficar o dia todinho com a casa fechada, não posso abrir porta nem para fazer comida, porque a poeira é muita, é muita terra. O seu Natal é esposo da dona Luzia e é um problema, assim, que deixa a família toda de cabelo em pé, né? Vocês ficam revoltados com essa situação. Ah, deixa, isso é certeza, sabe? E nós queríamos que eles ajudassem a gente, né? Acabassem um pouco dessa poeira para nós, né? Vocês já falaram com eles, né? Não, aí teve empregado dele, ele já pediu para molhar, só que eles não importaram, não importa, né? E nós queríamos que eles ajudassem nós, né? Ou assaltassem, ou molhassem, né? Para ajudar a gente, que a gente tem problema, né? No mercadinho que fica a poucos metros dali, ainda na Avenida Contorno, a reclamação continua. É poeira subindo e caminhões e veículos pesados indo e voltando na via. E os freguês estão tendo que correr, sair correndo das carretas que estão passando, porque estão passando, inclusive agora mesmo, acabou de passar um caminhão. É desse jeito o dia todo. Eu tive no CNTT para pedir um quebra-mola, para ver se eles colocam aqui para parar esse fluxo um pouco, que estão passando, correndo bastante igual passa aqui. E eles não tomam nenhuma providência, não colocam nenhuma sinalização, não colocam nada.